O plantão social chegou até o povoado Santa Rita do Norte, conhecido como Panelas do Bentinho. E hoje a ação está acontecendo aqui, na Escola Municipal Antônio Pereira Lima. A ação, realizada pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, hoje tem como objetivo atender em média 100 pessoas. Contando também com a parceria do Governo do Estado, que disponibilizou para o povoado o Sorrimóvel, que está fazendo atendimentos para cuidar da saúde bucal da população. Hoje nós estamos disponibilizando para a população aqui do povoado Santa Rita do Norte, diversos procedimentos, limpeza, raspagem, cirurgia, restaurações. E o que não pode ser feito aqui, nós podemos encaminhar lá para a clínica Sorrimóvel Presidente Dutra. A ação também disponibiliza de atualização do cadastro único, adesão da carteira do idoso, atualização de carteira de vacina, além de atendimento médico. As pessoas que estão recebendo os atendimentos ficam muito felizes e agradecem a gestão municipal. Em primeiro lugar, vou agradecer a Deus e, segundo, ao nosso prefeito, porque aqui o nosso povoado era sempre esquecido, né, para essas coisas, para a saúde, para a educação e tal. Então, depois que o Raimundinho entrou, nós temos o quê? Nós temos uma boa saúde, né, tanto em pera adulta como aqui no nosso município, né. E a estrada, aquele ponte, estrada boa, nós estamos aqui com bom acesso. E tudo isso agradecendo, primeiramente, a Deus e, segundo, ao prefeito, né, que é um bom prefeito. E que Deus ilumine a vida dele e abençoe, porque aqui está tudo bom. Um colégio está aqui, que antes você passasse aqui, não podia dizer que não era um colégio. Hoje é, né. Então, ele está de parabéns ao Raimundinho e nós de parabéns também por o prefeito que temos. A secretária de Assistência Social, Isabela Mardoval, fala sobre a ação e também fala dos atendimentos que estão disponíveis hoje para a população do povoado Santa Rita do Norte. A gente sabe da dificuldade deles em chegar até a cidade, né. Pensando nisso, o nosso prefeito, ele teve a brilhante ideia de trazer essa ação para os interiores. A gente, inicialmente, desde o mês passado, está começando com a zona rural, porque é mais distante da cidade, né. A gente também irá fazer nos bairros, né, não deixamos o Presidente Dutra desassistido. Mas aqui, é a primeira vez que acontece essa ação. Nunca, Presidente Dutra, houve uma ação como essa, nem o povoado Santa Rita do Norte, né, que é conhecido como ação dela do Ventinho. É a primeira vez que recebe esse tipo de evento. E hoje, quais os atendimentos para a população? Além do ônibus Sorri, que é uma parceria que nós fizemos com o Estado, né, deixando bem claro que é um ônibus do Estado, que não é do município, mas que ele disponibilizou o serviço para que a Prefeitura pudesse utilizar, nós temos também a autorização do cadastro único oferecido pela assistência social, emissão da carteira do idoso, emissão da carteira do jovem, além também dos serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde, que é vacinação, vacina contra a Covid, vacina contra a gripe, para as idosas, crianças e jovens, todas aquelas pessoas que precisam fazer a atualização do cartão de vacina, é a Secretaria de Saúde que a gente está fazendo, bem como atendimento médico, né, nós temos um médico ali, uma equipe de enfermeiros, que está fazendo todo o atendimento. Obrigado.